Na semana do Dia Internacional da Mulher, olha o assunto. Na cidade de Turmalina, um homem de 30 anos, ele foi preso em uma ação da Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima, uma adolescente de 13 anos, por isso vulnerável, né, nos termos da lei, consta que ela é sobrinha do investigado. O Antônio Peixe está chegando para contar desse assunto para a gente aqui, né, Antônio? É, Nicometes, mais uma vez, né, ter que contar esse tipo de história aqui. Nós já, inclusive, trouxemos aqui a palavra de um psicólogo para esclarecer o que acontece na cabeça de uma pessoa que toma esse tipo de atitude. Abusar sexualmente de uma pessoa que não tem sequer a sua capacidade completa de reagir, de entender, ou até mesmo rechaçar esse tipo de atitude. Esse cidadão, ele abusou sexualmente de uma criança, de um adolescente de 13 anos, sobrinha dele, e aproveitava os momentos em que os dois filhinhos, e aí vem aquela máxima desse tipo de situação, em que os casos acontecem no ambiente intrafamiliar, ou seja, aquelas pessoas que têm a responsabilidade, não é deveriam, é que têm a responsabilidade de proteger, de preservar os direitos, ou a integridade física, psicológica, de um parente de 13 anos, é justamente a pessoa que pratica o crime. E aí, a polícia ficou sabendo dessa situação e conseguiu retirar esse cidadão de circulação do meio familiar para que ele possa passar por um processo de orientação, educação. E a gente tem que falar de uma forma muito pedagógica, Nicolás Médio, justamente porque esse é um assunto amplo. Às vezes a gente fala de uma forma mais exaltada e as pessoas cobram, porque hoje há todo um protocolo em relação a essas questões. O Conselho Tutelar, até a própria polícia, tem restrições à divulgação de algumas informações, mas aí vem todo o sistema em cobrar da gente, até mesmo a forma como se divulga essa situação. Por isso que a gente tem que ter muito fôlego para poder falar que um cidadão abusou de uma pessoa de 13 anos, que é sobrinha dele, e esse cidadão tem a responsabilidade de fazer justamente o contrário, de proteger. E vamos esperar agora, orar para que realmente o sistema de ressocialização possa ser o suficiente para conscientizar esse cidadão, recuperar esse cidadão, e proteger também essa pessoa de 13 anos, porque o trauma pode ser o prejuízo para essa pessoa de 13 anos em relação a essa situação. A gente não consegue calcular, mas vamos também torcer para que ela possa se recuperar, reabilitar e seguir a vida normal. Nicomédias. É, Antônio, e essa cobrança a respeito da nossa manifestação, do nosso comentário, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, tem toda uma pressão, tem a responsabilidade social do jornalista, que a gente precisa velar por ela, tem a tradição da Casa TV Leste, que é a pioneira no jornalismo da nossa região, a Casa que formou grandes nomes do jornalismo para o Brasil e para o mundo. Tem todo esse peso sobre nós, né, Antônio? Aí a pessoa encontra com a gente na rua, ah, não gostei daquilo que você falou, né? Tem uns que já são mais ousados, né? É, fala para tudo que é lado, fala pela orelha, né? Eu não tenho o hábito, eu procuro falar tecnicamente, mas que é um crime asqueroso, esse é, viu, Antônio? Esse é. Uma vez alguém disse assim, você falou, rapaz, que lá no sistema prisional, o pessoal não perdoa esse tipo de crime? Olha, todo mundo sabe que não perdoa mesmo, gente. Crime de estupro é um crime tão vil, tão cruel, ele é tão agressivo do ponto de vista do físico da pessoa que é agredida e também do ponto de vista emocional, psicológico, que nem quem está lá recluso quer conviver com esse tipo de gente que pratica. Aí o Fantônio vem falar que o sistema prisional seja eficiente para recuperar essa pessoa. Que seja, né, Fantônio? A gente torce por isso, mas a receptividade dele lá, a gente já sabe que é diferente, né? É.